Partiu 2025, epa babá, o martelo foi batido e no próximo desfile a Imperatriz Levoutinense Contará a história resguardada pelo Itã, que narra a ida de Oxalá ao reino de Oió Com a intenção de visitar Xangô, o mito é a matriz que irriga a narrativa do enredo em desenvolvimento pelo carnavalesco Leandro Vieira Itens são relatados da mitologia Yorubá Conhecê-los é ter acesso às bases que estruturam o culto aos orixás Mergulhado nesse rico universo ancestral, marcado pela oralidade, a Imperatriz dá partida ao carnaval que virá O título do enredo, a narrativa carnavalesta proposta, a logo e a sinopse serão divulgadas em breve Vamos juntos sob as bênçãos de Oxalá, nação leopordinense O carnaval de 2025 é logo ali Esse é o canal Nossa Cultura Curta, se inscreva, comente e ative o sininho Tämeis, entrarem, comente e ative o sininho